Olá pessoal, esse vídeo vai ser bem rápido, vou mostrar aqui para vocês qual é o meu workflow para fazer a impressão de foto 3x4. Então, depois que o cliente me manda a foto dele, já 3x4, pode ser por WhatsApp ou pode ser por e-mail, ele tem que me mandar a foto, eu não tiro a foto aqui. Eu venho aqui no Photoshop, tá bem? Eu tenho aqui 3 moldes de foto, de modelinho para fazer a impressão de foto. Tenho aqui o tipo passaporte, que é 7x5, 7x5, isso aqui é uma folha 10x15 do papel fotográfico e esse é o modelo 5x7, que é o tipo passaporte. Cabe em duas fotos aqui, depois eu tenho o outro modelo, que é o foto tipo passe, que é 45x35mm, também aqui 10x15, o papel 10x15 e nesse papel cabem 6 fotos. E depois tenho também o molde 3x4, 3x4, 3x4 centímetros, não é? Esse daqui ele cabe mais, mas eu coloco só 6, porque a maioria das pessoas não quer mais 6 fotos 3x4, né? Então, para mim está ótimo assim. Então, o que eu faço? Eu recebo a foto da pessoa por e-mail, por WhatsApp, gravo a foto no meu computador, aí eu abro esse molde, né? Igual eu fiz agora, abri, pego aqui, abro o molde e me aparece aqui esse molde. O que que tem nesse molde? Aqui eu tenho vários layers, tem aqui o fundo branco, depois tem mais 6 layers, que são cada um uma foto, tá vendo aqui? 1, 2, 5, 6. E todos esses layers são o mesmo Smart Object, tá vendo aqui que tem um quadradinho, é um Smart Object. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso entrar lá dentro e trocar a imagem e quando eu fechar aquela imagem, ele vai me atualizar aqui. Vamos fazer isso então. É só pegar qualquer um deles, dar dois cliques, ele já vai aparecer aqui para mim. O que que eu tenho aqui dentro? Eu tenho a foto, não é? Da pessoa, tenho aqui a bordinha, essa bordinha preta que está aqui em volta, ó. Tá vendo? E tenho aqui um moldezinho para eu me orientar, tá? Eu, é difícil usar isso, mas é porque eu já conheço bastante como é que tem que ficar a foto, mas para você que está começando, pode usar isso daqui. O que que é isso aqui? Aqui dentro desse e desse tem que ficar aqui a cabeça, não é? O fim da testa. Aqui dentro ficam os olhos e até a ponta do nariz, mais ou menos, né? E aqui embaixo tem que ficar o queixo. O mais importante é isso daqui. O queixo ficar aqui e aqui em cima, sim, o topo da cabeça. Feito isso, né? Eu posso apagar esse layer porque eu não vou usar. O que que eu faço agora? Eu tenho que pegar a foto, deixa eu pegar aqui a foto. Jogo a foto aqui para dentro. Ela vai entrar aqui como um smart object também. Então eu vou ajustar agora a foto. Prontinho, ajustei a foto, tá vendo aqui que eu deixei aqui o topo da cabeça, mais ou menos no meio do cabelo. E aqui o queixo. Descer mais um pouquinho. Para ficar mais certinho. Pronto. Dou enter. Prontinho, já está tudo alinhado. Tiro aqui esse layer, não é? Ó, aqui também tem um no meio, não é? Para ele ficar alinhado. Deixa eu alinhar um pouquinho melhor. Não é que esse cara está de lado, então é melhor ficar assim mesmo. Ok, é só desmarcar ele. Esse daqui eu posso apagar, eu deixo aqui assim mesmo. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou gravar e fechar. Você pode vir aqui em arquivo, não é? Salvar. Ou você pode simplesmente fechar aqui. Ele vai perguntar se você quer gravar. Gravar. E tá vendo, ó, ele já me atualizou tudo aqui. O que que eu faço agora? Vem aqui em imprimir. E ele já fica aqui com a minha impressora selecionada. Nesse caso eu tenho a minha impressora da Mitsubishi, que é uma 10x15. E já está configurado no papel 10x15. É só eu clicar em imprimir e ele já vai imprimir. É super rápido esse processo, tá bem? Então, recapitulando. Vem aqui, abrir. Escolha aqui o modelo que eu quero, não é? Abre. Entra lá. Coloca a foto da pessoa. Fecha e salva. Tá aqui. Manda imprimir. Prontinho. Isso daqui não demora nem um minuto. É super rápido. E depois que você terminou de fazer isso, é só você fechar e não gravar. Se você gravar, ele vai ficar gravado com essa imagem que você colocou, não é? Mas pra não ficar fazendo muita bagunça com um monte de imagem e um monte de gente, eu não gravo. Deixo sempre aquele modelo. Porque depois, quando eu abrir de novo, ele já vai estar naquele modelo padrão mesmo. E quando você, é... A primeira vez que você pegar esse arquivo, você vai lá e imprime o modelo pra você. Tá bem? Pra você depois mostrar pras pessoas como é que você faz a impressão 3x4. E você escolhe a sua impressora. E depois que você imprimir e gravar o arquivo, o arquivo do modelo, O Photoshop já vai assumir, na próxima vez que você abrir ele, aquela mesma impressora e o tipo de papel que você imprimiu. Então, assim, fica igual o meu, que ficou super rápido. Eu vou fazer o seguinte pra vocês. Eu vou pegar esses 3 arquivos e vou colocar lá na descrição aqui desse vídeo, pra você poder fazer o download deles e usar aí na sua gráfica, como você quiser, tá bem? Então, por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar aí um comentário que eu respondo, tá bem? Um abraço. Gostou desse vídeo? Clique em curtir, então, e se inscreve no meu canal.